Neste período eleitoral, muitos institutos saem a campo para pesquisas políticas. Porém, olhando para os seus clientes e, obviamente, para o mercado consumidor, uma agência, a RinoCom, fez uma pesquisa de comportamento junto ao público paulistano. Óbvio, querendo saber qual era a decisão para a eleição presidencial. Está aqui com a gente o Rino Ferrari, filho, que é o presidente da RinoCom. É bom ter você aqui, Rino. Obrigado, Raul. Prazer é nosso. Sempre o bom estar com você. Bom, vocês sempre foram uma agência inquieta. Aliás, foram ou não, vocês são uma agência inquieta. Portanto, essa pesquisa de comportamento público foi motivada por que sentido? A gente costumeiramente faz alguns trabalhos de pesquisa para a informação da equipe, para a informação do cliente, para a informação do mercado. E o tema desse momento, a gente queria fazer um trabalho nessa oportunidade, não podia ser outro, senão eleições. E o nosso interesse foi jogar uma lente de aumento um pouco no comportamento do eleitor. A gente tinha todos os dados das pesquisas quantitativas surgindo semanalmente, mas não sabíamos se esse eleitor poderia mudar de opinião ou mudar o seu voto. E o alto número de brancos e nulos, ou de gente que não pretendia votar, também se alguma coisa poderia levar esse eleitor a votar ou a escolher um candidato. Essa foi a motivação, porque é um momento muito importante do país, a economia precisa de respostas positivas, e isso se reflete naturalmente no negócio dos clientes e no negócio da publicidade. Bom, nós tivemos o período de campo de 24 a 29 de julho, perfeito? Antes, portanto, do trágico acontecimento com o candidato Eduardo Campos. Você acredita que, de uma certa forma, houve alteração em relação aos resultados levantados na época da pesquisa? Sem dúvida. O que a gente viu agora no primeiro resultado, que foi do Datafolha, foi um grupo de votos de indecisos que votavam em branco ou não votariam, migrando automaticamente para a provável candidatura da Marina. Isso foi o que se observou. No nosso trabalho, a gente já tinha observado um alto índice, não apenas de indecisos, mas de não convictos. Gente que, muitas vezes, ao ser perguntada em quem ia votar, ou estimulada por uma cartela, por um cartão com nomes, se sentia na obrigação de apontar rapidamente o nome. Como nós não perguntamos em quem as pessoas iam votar, elas se sentiram à vontade, inclusive, para no decorrer da pesquisa, mostrar a sua não convicção de voto. E chegamos a um número surpreendente, que foi 59% dos nossos entrevistados não tinham convicção do seu voto. Algumas das esperanças, digamos, que esse eleitor vem a ter para o próximo governo? Olha, elas estão focadas, basicamente, na saúde, em primeiro lugar, na sequência, segurança, honestidade, ética. São fatores importantíssimos e esse tem sido o foco do eleitor em termos de desejo dele para o país e norteando também, ao mesmo tempo, a escolha dele do candidato. Convicção e consciência, eleições de 2014, é o nome dessa pesquisa da RinoCom. Qual foi o campo? Qual o montante dos pesquisados? Nós fizemos 400 entrevistas na cidade de São Paulo, que é uma amostra importante. Você tem pesquisas nacionais com em torno de 2 mil, 2 mil entrevistas e isso nos dá 4,9% de margem de erro para mais ou para menos e o índice de confiança de 95%. Quando vocês fizeram a apresentação, foi, obviamente, primeiramente para o rol de clientes da agência. Qual foi a receptividade? Eles gostaram muito, acharam interessante, porque o trabalho pretendeu colocar uma luz sobre um comportamento futuro do eleitor. Tantos que não iam votar, o que os levaria a decidir ou escolher um candidato, como aqueles que já tinham decidido se algo poderia levá-los a mudar a sua escolha, a alterar a sua escolha. E receberam bem, porque eu acho que o papel da boa pesquisa é essa, que indica caminhos futuros ou pretende descobrir caminhos futuros e criar alternativas para o marketing de empresas, de marcas, de produtos ou de candidatos. Rino, muito bom. Tenho certeza que uma empresa de publicidade que se preocupa com o consumidor, com seus clientes e, portanto, com política, se preocupa também com a economia. Levo para você, América, a economia deste mês. Obrigado. Acho que é muito importante para todos nós. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigado, Raul.